No futuro da construção civil, quando a gente fala em produtividade, a gente está falando em um monte de temas. Nós estamos falando em desempenho, nós estamos falando em produtividade, nós estamos falando em sustentabilidade, nós estamos falando em industrialização, nós estamos falando em gestão. Ou seja, a gente tem que em conjunto, para ter uma produtividade maior na nossa atividade, está agindo em diversas frentes diferentes. E sem dúvida nenhuma, uma empresa de serviços é tocada por pessoas. Então a gente tem que fazer esse treinamento, dessa nova maneira de gerir, dessa nova maneira de trabalhar, para se poder atingir produtividades que vão ser necessárias para qualquer empresa poder se perpetuar. Então o desafio é grande, eu acho que a gente tem dado grandes passos. E hoje foi um dia interessante para a gente poder trocar bastante ideias das experiências de cada um. E a gente vê que a evolução foi boa, mas o caminho ainda é muito largo para o futuro. E a gente vê que a gente tem que fazer esse treinamento, mas a gente tem que fazer esse treinamento. E a gente vê que a gente tem que fazer esse treinamento, mas a gente tem que fazer esse treinamento. E a gente vê que a gente tem que fazer esse treinamento, mas 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 a gente tem que fazer esse treinamento.